Olá pessoal, tudo bem? A receita do dia é bem simples. É um bolo de trigo bem simples para a gente tomar com aquele cafezinho. Esse bolo fica bem fofinho e delicioso, pessoal. E a gente vai fazer ele bem rapidinho. Vamos fazer ele na mão, não precisa nem de batedeira nem de liquidificador. Então, vamos para o vídeo! Pré-aqueça o forno a 180 graus. Enquanto ele aquece, vamos adicionar no recipiente 2 xícaras de açúcar. A medida da xícara que eu estou usando para essa receita é de 240 ml. 3 ovos, 1 xícara de óleo. Agora a gente mistura. E vamos adicionar 200 ml de leite. E misture bem. Agora vamos adicionar 3 xícaras de farinha de trigo. E misture muito bem. E por último, 1 colher de sopa de fermento. Aí é só misturar um pouco, não precisa bater muito. Homogenizou, já está bom. Aqui eu tenho uma forma com 24 cm de diâmetro. Ela está untada e enfarinhada. Aí é só a gente colocar a nossa massa na forma para a gente levar para assar. É muito importante que você não ajeite a massa com a colher. Você dá só umas batidinhas assim, ó, para a gente não atrapalhar o crescimento do bolo. Agora é só levar para assar por uns 40 minutinhos ou até ele ficar bem dourado. Olha só que bolo mais lindo! Ficou bem douradinho. E agora eu vou passar uma faquinha em volta para desenformar. E o nosso bolo está pronto para servir. E agora eu vou passar uma faquinha. E agora eu vou passar uma faquinha. Delícia! Faz aí na sua casa e me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beijos! Até a próxima receita!